Então eu convido agora o senhor Carlos Evangelista, presidente da BGD, da Associação Brasileira de Geração Distribuída, para ministrar a sua palestra, por favor. Eu estava preocupado porque eu tenho 40 telas e falei, como é que eu vou fazer isso em 10 minutos, né? Mas quando ele falou que eu ia ter que sair em duas salas ao mesmo tempo, eu falei, vai ser difícil mesmo. Vai desmembrar em duas salas, vai ser complicado. Obrigado, PC. Posso fazer tudo aqui, então? É porque a gente aprendeu, né? E dá em duas vezes. Bom, vocês entenderam. Bom, pessoal, eu vou passar rapidamente uma apresentação aqui para vocês. Normalmente eu falo no início da apresentação sobre a BGD, a Associação, mas para quem não conhece ainda a Associação, e depois coloco alguns números no mercado e falo do futuro, o que está acontecendo. Como nós temos só 10 minutos, eu peço até desculpa para vocês, eu vou passar bastante rápido. E eu mudei um pouco a apresentação, tenho algumas fotos. Primeiro por causa dos seis anos da BGD, segundo por causa da aprovação do PL5829 na Câmara, para o pessoal saber como é que nós chegamos até lá. E aí eu vou mostrar alguns números do mercado. Se eu não me engano, foram pegos em 1º de setembro esses números. Hoje é 28 ou 29, né? 29 já são outros os números. Para vocês verem como muda rápido. Nós estamos instalando aproximadamente 350 mega por mês. É considerável. Acho que só você deve fazer uns 50, né, Café? Não? Então vamos lá. Bom, para quem não conhece, a maioria, eu tenho certeza que grande parte dos senhores conhece, a BGD é uma associação de empresas que tem como atividade principal a geração distribuída com fontes renováveis de energia. Solar, fotovoltaica, biomassa, biogás, eólica, resíduos sólidos urbanos. A maioria dos empresários que fazem parte da BGD, hoje mais de mil empresas, eles são focados na fonte solar fotovoltaica, exatamente por causa das particularidades da fonte solar fotovoltaica, que é a mais adequada para a geração distribuída. A fonte está em todo lugar, que é o sol, né? Biomassa, biogás, você tem que estar próximo à fonte, CGH, a mesma coisa. Solar, fotovoltaica, não. O sol bate em todos os locais, aqui como o senhor secretário muito bem colocou. Tem várias vantagens em senhores associados, eu não vou esmiuçar cada uma delas, porque não é o objetivo da associação, mas nós damos suporte jurídico, suporte regulatório, contato com os órgãos reguladores, com a ANEL, MME, networking entre as empresas, descontos em cursos pós-graduação, seguros, salas em todo o Brasil disponíveis para os associados, grupos de discussão, e-books, informação farta, exatamente para o empresário crescer, desenvolver o seu negócio, o pequeno ficar médio, o médio ficar grande, e todo esse mercado de geração distribuída crescer no Brasil. Nós despandemizamos vários e-books, nossos sites são gratuitos, basta acessar, lá tem energia, as fontes renováveis, aspectos jurídicos da geração distribuída, uma das maiores dúvidas que o nosso setor tem, enfim, sempre procurando levar conhecimento para os associados, para as empresas que fazem parte da BGD. Temos um app, para quem está iniciando esse app, tem um aplicativo lá que calcula, por aproximação, a potência que vai ser necessário instalar no cliente, tem acesso a todos os pareceres técnicos e pareceres da ANEL, do órgão regulador, bastante informação, tem exemplos de contratos, contrato de comodato, contrato de consórcio, contrato de cooperativo, contato direto de compra e venda, são modelos que o empresário pode utilizar no seu negócio do dia a dia. Tudo isso na palma da mão. A BGD também, em parceria com um dos nossos associados, nós fizemos uma carreta solar itinerante percorrendo todo o Brasil, ela vai passar por mais de 72 cidades no Brasil inteiro e o objetivo é formar mais de 2.040 pessoas. Já formamos mais de mil pessoas, é gratuito para quem vai iniciar nesse setor ou para quem já tem algum conhecimento, nós damos um treinamento e capacitação na área solar fotovoltaica dentro da carreta, nós costumamos ficar, usualmente ficamos dois dias em cada cidade. A pessoa que se inscreve através do site dá, se não me engano, 2 quilos, nem lembro mais, 1 quilo, 2 quilos de alimento não perecível e já está, e pode começar a fazer o curso na parte da manhã, sai com certificado. Aí ele pode ou se especializar mais e continuar, se aprofundar mais no assunto ou ir trabalhar como instalador, que é um mercado que cada vez mais abre oportunidades no Brasil. Até o colega comentou a dificuldade que a gente tem, que nós temos todos, de formar profissional no seu respectivo estado. Esse é o objetivo da carreta, ela passa por todos os estados do Brasil, não dá para passar nos 5.470 municípios, mas está programado passar em 72 municípios e muitas capitais, levando treinamento e capacitação. E dentro da carreta tem uma casa com modos solares fotovoltaicos em cima, inversor, para ver como é que funciona uma casa totalmente funcional, com fonte orinda de energia solar fotovoltaica. Continuando. Sobre o PL 5829, como sabem, foi aprovado recentemente, na verdade, acho que o mês passado, na Câmara dos Deputados, ainda há um longo caminho pela frente, mas eu coloquei uma sequência de fotos aqui, só para ilustrar como é que nós chegamos lá. Porque a ideia, apresentamos um PL e depois ficamos na Câmara, começou muito antes. Na verdade, começou lá em 2019, no início, em 15 de maio de 2019, a Fundação da Frente Parlamentar Mística de Energias Renováveis, encabeçada pelo deputado Lafayette Andrada, que é o relator do PL 5829. Nós estávamos lá, na fundação, ali, se não me engano, também o deputado Gil Pereira, do estado de Minas Gerais, também é um defensor ferrenho de energias renováveis no estado dele e também no Brasil, ali com o pessoal da ANEL, etc. Logo depois, teve uma sequência de eventos. Eu não consigo enxergar daqui, porque sem o óculos eu não tenho a menor condição de enxergar o que está ali, mas eu imagino que sejam várias lives que nós fizemos, entrevistas com os deputados, visitas ao Ministério de Minas e Energia, visitas ao agroregulador, debates na Câmara, vários debates na Câmara dos Deputados, nos respectivos estados também, até chegar, visita ali, estou vendo à esquerda, ao presidente da Câmara, o presidente anterior da Câmara chegou a trocar o presidente da Câmara e a gente estava tentando levar a votação o PL. Mais lives, debates, encontros. Ali à direita, em cima, um encontro entre todas as associações do setor. Eu sempre chamo esse PL de PL do consenso, onde nós buscamos, e eu tenho orgulho de dizer que a BGD encabeçou isso, buscou o consenso entre todas as associações, para todas focarem no único PL. Tinha mais de 50 PLs na Câmara. Nós conseguimos levar um texto que simbolizasse que conseguisse condensar o consenso de interesse de todas as associações. É claro que, para chegar ao consenso, a gente tem que ceder algumas coisas, a gente tem que buscar outras. Todos os players participando do setor, tanto quem pensa favoravelmente à geração distribuída como quem tem uma visão diferente de geração distribuída, uma visão mais tributária. Nós tivemos que chegar ao consenso com todas essas pessoas para conseguir levar o PL à votação. Em cima, à direita, foi a live que nós fizemos com todas as associações que atuam em GD diretamente no setor. À esquerda, com um colega, o presidente da ABRA-PCH. A foto do MEI com o presidente da Câmara, debates, audiências públicas na Câmara dos Deputados à direita. Contratamos um consultor considerado um dos 12 maiores economistas do mundo. É um brasileiro. Contratamos um trabalho para ele mostrar que é troca energética, não é subsídio, porque foi muito apontado. Subsídio, subsídio. E hoje é crime falar em subsídio no Brasil. Ninguém quer saber de subsídio, porque todos nós pagamos a conta. Essa é a grande verdade. Continuando. Também participamos de movimentos, apoiamos movimentos na rua, pedindo a votação do PL 5829. Participaram várias associações em conjunto. Novamente, ali com, se não me engano, o presidente do Partido do Governo. Fomos lá conversar também, pedindo o apoio do governo para levar o PL à frente. E aí, o dia da votação. A esquerda, quando foi feito um acordo, esse acordo foi conduzido pelo MME. A secretária Marisette teve uma participação preponderante nisso e um mérito muito grande de conseguir reunir ali a Abrad, a associação que pensa diferente em relação a nós, a geração distribuída. Todas as associações, o MME e o órgão regulador, a ANEL, representado pelo presidente. E isso foi um debate de semanas, em um grupo bastante restrito, até nós chegarmos a um texto que fosse de consenso. Tivemos que ceder algumas coisas, conseguimos colocar algumas outras coisas que eram muito importantes para o setor e chegamos a um texto final. No meio, uma reunião com o presidente da Câmara, para pegar o compromisso, solicitar o compromisso dele de levar a votação. É o presidente da Câmara que pauta o que vai ser votado, o que não vai ser votado. Só ele tem essa discricionariedade, esse poder. E a direita, no dia da votação. 467 votos a favor, com três contra. Ainda bem que não foi 100%. Toda unanimidade, como dizia já o poeta. Isso mostra, 467 a favor, uma maioria absoluta, que realmente é um PL do consenso. É um texto amplamente debatido com todos os setores, que agrada a todos os setores e tem coisas que desagrada a todos os setores, porque unanimidade não é consenso. E nós buscávamos o consenso. E tingimos o consenso nesse PL. Seguindo em frente, então. Essa tela entrou, é nova, agora vai para o Senado. Então nós visitamos, ontem tivemos visitando o relator do PL no Senado, o senador Marcos Rogério. Conversar com ele também, olha, a importância do trâmite rápido, da celeridade aqui no Senado. É claro que o Senado é totalmente independente, soberano, não vai simplesmente carimbar o que veio da Câmara. Vão analisar também, terão emendas. E o compromisso do senador foi colocar isso o mais rápido possível. Votação, a princípio, se for possível agora em outubro, para ir para a sanção presidencial ainda este ano. E a gente começar o ano que vem já com um ano de carência previsto no PL. Então essa é uma breve história. O PL traz várias vantagens. A principal delas é a segurança jurídica que ele traz para o nosso mercado. Sem segurança jurídica, nenhum investidor ou empresário consegue trabalhar. Isso nos dá condições estáveis de continuar prevendo nos próximos anos quanto vai custar a rede, quais são todos os itens, quais são todas as regulamentações que vão estar regendo a nossa área, que vão impactar positivamente ou não no setor. O empresário precisa disso para fazer planejamento, para conseguir trabalhar. Previsibilidade para o consumidor, porque tem uma tabela de transmissão com datas, não com percentual. Então a gente sabe exatamente quanto vai pagar em cada data e prevê uma remuneração justa do fio, não são 63% que queria o agroregulador lá em 2019. E um processo de transição razoável, onde nós saímos da taxa zero, não é taxa, é tarifa, mas só para ilustrar. A gente sai de zero remuneração, 100% de compensação, até a compensação do fio que varia de região para região. Chega no máximo de 33% daqui a seis anos. Enfim, tem muitas vantagens, eu não vou falar uma por uma, que se não esgotaria todo o tempo. Eu vou entrar, passar mais à frente e falar um pouquinho do mercado hoje. Hoje nós temos mais de 7 gigas de potência instalada, é um crescimento vertiginoso, como vocês estão vendo, a geração subida tem crescido bastante, mais até que em outros países, apesar de a gente ter um potencial grande ainda de crescimento, mais de 600 mil sistemas instalados. É um número considerável. O estado de Minas Gerais continua sendo o primeiro, por vários motivos, mas o principal é pelos incentivos fiscais que Minas foi pioneira nisso, principalmente na isenção de CMS na energia injetada, tanto em termos de número de instalação quanto em termos de potência. Residência ainda domina, o famoso telhadinho, o maior número de... as empresas que forem se especializar em instalação de residências é o maior mercado, só que é o mais competitivo também, onde as margens são menores. Em segundo lugar vem a comercial, tanto para micro quanto para mini geração, mini geração acima de 75k de potência. Em terceiro lugar, isso eu queria chamar a atenção de vocês, a área rural. A área de agrobusiness é o terceiro que mais cresce hoje no Brasil em termos de geração distribuída. Solar fotovoltaica domina tanto em número de instalações quanto em potência, pelas características da fonte solar fotovoltaica. Notem que eólica nem aparece, porque eólica não é adequada pelas características dela para geração distribuída. Referente ao futuro, aí são item por item de cada uma das mudanças, uma tabela feita pela minha colega, que está conosco, ela vai falar disso mais tarde em outro painel, vai explicar com maior propriedade cada um desses itens, o que der tempo, que são muitas coisas, muitos itens, mas vocês podem ter certeza que esse PL nos traz a segurança jurídica e as condições de trabalho que nós precisávamos. Foram feitos vários cálculos, continua sendo viável economicamente, financeiramente, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social, geração distribuída no Brasil. Ela só tende a crescer e vai crescer bastante. Espero que todos estejam preparados. se estão aqui hoje, se estão preparados ou se preparando para o futuro. E o futuro é bastante promissor nessa área de geração distribuída. Vou passar aqui. A tabela de transição, na verdade, são duas. Se precisa fazer uma tabela como essa, é porque não é tão trivial, né? Tem que fazer um desenho ou um gráfico. Ela realmente não foi... Para chegar nessa tabela, foi resultado de muita, muita, muita discussão e muito debate. Muito debate. E o resultado final foi bastante razoável para todos os players do setor. Era isso que eu queria passar. Eu só queria fechar com essa frase do Montesquieu. Uma coisa não é justa porque é lei, mas deve ser lei porque é justa. E eu tenho convicção que esse PL que foi trabalhado não a quatro mãos, mas a vinte mãos, ele foi o mais justo possível para todas as partes, todas as pessoas envolvidas, todas as empresas envolvidas no setor, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e, novamente, bom fórum a todos. Nosso muito obrigado ao presidente da ABGD, senhor Carlos Evangelista.